Você teria coragem de pagar R$ 130 mil em um Corolla 2.0 2021? Esse é o preço de comércio desse carro, a gente vai mostrar ali em detalhes para vocês e o que ele tem de melhor, eu vou mostrar por último. Começando aqui pela frente do carro, você tem faróis alógenos, faroletes em LED, farol de milha também em LED. Eu utilizei os pneus 215 barra 50 17 polegadas, retrovisores com repetidor de seta que eles também rebatem. A chave é do estilo presencial, o tanque de combustível tem 50 litros de capacidade, freio a disque nas quatro rodas. De 2019 para cima, a gente já tem suspensão independente no Corolla. Aqui na parte traseira, você tem X aí, fazendo juiz ao extra executivo, para quem não sabe. E de 2019 para cima, você também pode ter o reboque. Aqui a gente tem 470 litros de capacidade e um ponto positivo que o step não é aqueles fininhos temporários. Porém, você tem aqui o pescoço de gansa que pode destragar a sua bagagem se você encher o porta-malas. Começando a fazer a nossa parte interna, você tem aqui material macio, toque, couro aqui com acabamento muito bem feito. O plástico você só tem na parte de baixo, vidros elétricos com toque para todos os ocupantes, ponto positivo. Você também consegue rebater os retrovisores através desse botão. Nessa versão, a regulagem do banco ainda é tradicional. E aqui você tem a regulagem de altura dos faróis. Aqui para cá, você poderia ter a abertura elétrica do tanque de combustível e também do porta-malas. Porém, ainda é via cabo tradicional. Aqui nessa parte, você tem direção elétrica bem precisa, com regulagem de altura e profundidade. Troca de marcha nas aletas atrás do volante, atende telefone, comando de voz. Através desses botões aqui, você controla várias funções ali daquele computadorzinho de bordo. Velocínio digital, a gente tem a média de consumo nesse exato momento. A gente tem também ali o eco, para economizar combustível. Você controlar ali a economia de combustível. Passa para o lado ali, você tem os dados do piloto automático. O que está passando na central multimídia nesse exato momento. Dados da viagem, configuração do carro e avisos ali nesse exato momento combustível baixo. Infelizmente, nesse ano de Corolla, a gente não tem o assistente de colisão, pré-colisão e o assistente de permanência em faixa. Nos anos seguintes, ele já vem com essas funções. No requisito do acabamento, o Corolla vai muito bem. Você tem aqui muito material macio ao toque, porém aqui você tem plástico. Já nessa parte aqui, é tudo soft touch, material macio ao toque. Central multimídia que espelha Android e Apple CarPlay por fio ainda. A gente tem aqui o ar-condicionado digital, porém de uma zona partida por botão. A gente tem também aqui o freio de estacionamento tradicional. Tem muita gente que põe defeito, mas eu ainda prefiro esse daqui. Modo Sport e aqui para você desligar o controle de tração e estabilidade em baixas velocidades. O encosto de braço aqui é em couro, uma tomadinha 12 volts e uma entrada USB. No requisito segurança, o Corolla também vai muito bem. Ele tem vários airbags aí, frontais, laterais, de cortina e também de joelho. Retrovisor fotocrômico. Ponto negativo que a gente não tem o porta-óculos aqui. A Hilux de entrada tem porta-óculos, porém o Corolla não tem. Aqui na parte traseira você tem muito espaço interno, sobra quase um palmo, porta-revistas. Aqui no meio você não tem saída de ar-condicionado e nem tomadinha aí para você carregar o seu celular. Porém aqui a gente tem encosto de braço com porta-copos, alça PQP para todos os ocupantes. E o que esse carro tem de melhor está aqui debaixo do capô. Um motor 2.0 aspirado de 4 cilindros, aliado a um câmbio CVT que simula 10 velocidades, sendo que a primeira marcha é de engrenagem. Motorista que foi lançado lá em 2019, que a Toyota gosta de chamar de Dynamic Force, traduzindo para o português, força dinâmica, que rende 177 cavalos de potência, 169 na gasolina, o torque 21.4 em ambos os combustíveis, que dá aí uma aceleração até 100 km por hora em 9.2 segundos. Velocidade máxima declarada segundo o Inmetro, 205 km por hora. Consumo 8 na cidade no etanol, 11 na gasolina na cidade, 9.7 no etanol viajando e 13.9 na gasolina viajando. O que mais que esse motor oferece? Acionamento do comando a corrente, segundo a fábrica aí dura o tempo que o motor durar, ponto positivo. Injeção direta e indireta, são 8 bicos, 4 para direta e 4 para indireta para melhorar a eficiência no consumo. A gente tem também bomba elétrica para melhorar também a carga do motor. Duas fases de funcionamento e esse motor também aí sofreu uma melhoria no bloco aí para durabilidade mecânica. Ponto negativo para a antiga varetinha que já poderia ser abertura a gás. E a gente tem também aqui a manta acústica que os ratos estão comendo. E a gente tem também aqui a manta acústica que os ratos estão comendo.